Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou Carlos França, artista plástico, e hoje eu vou mostrar como eu fiz o suporte do passarinho, tá? No vídeo anterior eu fiz o pássaro e neste eu fiz o suporte, o ninho, os galhinhos. E antes de mostrar o processo criativo, eu já gostaria de pedir a você que não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho para receber mais dicas de vídeo como este, tá bom? Não esquece de deixar seu like e seu comentário, hein? Vamos lá gente, para mais este vídeo. Pois bem, eu precisava de um suporte de apoio, que vai servir para segurar a base da minha gila, tá? O tronquinho que eu vou fazer com o ninho. Então eu peguei um potinho descartável e o enchi de terra, deste tipo de manteiga, e vou passar umas fitas aqui para poder estar selando e protegendo mais. Bom, eu passo as fitas passando para que a tampa fique bem fechada. Após todo o forrado com a fita craft, eu vou pegar um pedaço da massa, vou fazer uma bola, vou achantar ela, coloquei o papel impermeável, que ele fica mais fácil e não adere na mesa, não segura. Pego um tubo de tinta spray e já ajuda a espalhar a minha massa melhor. Após abrir no tamanho e espessura que eu desejo, é hora de colocar em cima da base. Coloco bem no centro, em cima da base, e vou amassando, ó. Puxando nas laterais, apertando, alisando, e você veja que não deu para cobrir o espaço todo, né? Então eu faço uma minhoquinha de massa, apertando assim, eu vou esticando, abrindo mais ela, para que ela fique mais maior, e vou olhar se está no comprimento aqui, ó. Mas se não tiver, eu posso ir puxando e emendo-o ela. Depois eu vou apertando, vou molhando a ponta dos dedos na água, e vou alisando para deixar aqui um acabamento melhor, tá? Ó, aqui eu não vou cobrir toda a base, tá? Eu vou deixar até aqui a linha da tampinha. Pela marca da linha da tampinha, eu vou me basear para que seja meu ponto final. Estou abrindo mais uma fileira para emendar aqui, para deixar no tamanho que eu desejo, tá? Ó, você estica, puxa com os dedos, e é só apertar bem, fazer o alisamento, vai aderindo, e ela cola perfeitamente, tá? A massa está bem molhadinha, aí eu pego um gafo e faço as ranhuras, para deixar bem marcado, como se fosse um tronquinho, tá? Agora eu pego um pouquinho de massa e molho bem, para que ela fique bem molinha, para eu poder estar fazendo a colagem aqui do pássaro, que já está seco, na massa mole, ó. Aí você passa nos dois lados, só colocar em cima, ela adere super fácil. Preparo outra tirinha, coloco ao redor e faço o ninhozinho. Vou apertando bem, dando o formato, você vai puxando com os dedos, você vai alisando, você vai aderindo, ó, com pressão, leve pressão, pressões. Com as pontinhas dos dedos, vou molhar as pontas dos dedos, para que eu esteja fazendo essa aderência aqui, ó, da colagem, o alisamento, e é isso. Agora eu pego o gafo e faço mais ranhuras, também faço no ninho, de várias formas e direções, para que fique no formato de gravetos, né, palhinhas, que é assim feito o ninho dos pássaros. Veja, eu decidi fazer tirinhas bem fininhas, para que eu esteja colocando aqui, em torno do ninho, né, para que dê mais realidade, aspecto de ninho mesmo. Eu faço um emaranhado de tirinhas aqui, coloco em várias direções e já vai dando carinha de ninho, olha só. E agora eu coloco um pedacinho de massa, para fazer um galhinho com folhinhas. Coloco aqui na posição que eu quero. Sempre quando for fazer uma colagem, ó, sempre apertar bem, para aderir, fazer um alisamento, molhar as pontinhas dos dedos, puxar bem, com leve pressão, tá, para ela estar colando. Agora eu faço o formato das folhinhas, com minhas mãos, e é só colar. Apertando bem, repito o processo para um galhinho menor, para colocar do outro lado. Veja, eu faço as marcações das folhinhas com o próprio estilete. As ranhuras do galhinho, só colar, fazendo o mesmo processo que eu já falei. E agora é só assinar seu nome, sua marca, e esperar secar, né gente? Deixe secar bem, antes de fazer sua queima em forno. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Que este processo e essa ideia tenha servido de inspiração para você. Se você gostou do vídeo e acha que eu mereço um like, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com os amigos. Vamos lá pessoal, isso nos motiva e ajuda o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Abraço.